Oi! 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 E aí criaturinhas do mar? No vídeo de hoje vou falar sobre uma criatura que é muito amiga das sereias e que vocês têm mencionado bastante nos comentários. É o Celkie. Mas BH, o que é o Celkie? Pra começo de conversa, se você assistiu o Clube das Winx e apareceu umas Celkies lá, apague isso da sua mente. Aquilo não é um Celkie. Eu não sei da onde que eles vieram com essa ideia de que aquilo é um Celkie. Não. Celkies são criaturas marinhas, são como focas. Mas quando querem sair da água e andar sobre a terra, elas tiram as peles das focas e se tornam humanas. É uma criatura que teve a sua origem mais centrada na Irlanda e países nórdicos. Existem muitas lendas sobre os Celkies, mas a mais famosa é de uma Celkie que estava se aventurando na terra, perto de uma praia e quando ela sai da água, ela deixou sua pele perto da costa e um pescador apareceu e roubou a pele dela. Aí então a Celkie ficou desesperada porque sem a pele ela não pode voltar a ser foca e voltar pra junto da sua família. Só que aí o pescador forçou ela a se casar com ele e... enfim. Aí eles se casaram, ela viveu super infeliz, eles tiveram vários filhos e o filho mais novo dessa Celkie conseguiu encontrar a pele dela. E foi a partir daí que ela pegou a pele de volta, partiu pro mar e nunca mais voltou. As Celkies são conhecidas por serem muito amigas das sereias, tanto que tem vários desenhos delas duas juntas. São criaturas muito mergas, amigáveis, contanto que você não rouba a pele delas, aí seria uma grande crueldade. Existem vários filmes que falam delas, como por exemplo Song of the Sea, que é maravilhoso, maravilhoso. Eu até vou fazer um vídeo centrado só em filmes de Celkies, beleza? Também tem outro que menciona os Celkies, mas por favor não vejam, porque vocês vão ficar irritados assim que nem eu fiquei. Que é Ondine. Não, não vejo. E o mais legal dessa lenda é que eu acredito também que nós, sereias e tritões terrestres, somos como os Celkies. Nós guardamos as nossas caudas como eles guardam as suas peles e quando nós as colocamos a gente volta pro nosso estado normal, sabe? A gente volta a assumir a nossa forma verdadeira. Porque, como eu sempre digo, quando nós estamos com as nossas caudas é como se nós estivéssemos expondo a nossa alma. E essa é uma das coisas mais incríveis que eu acho das criaturas Celkies. Eu queria conhecer uma Celkies. Abraçar ela assim. São tão bonitinhos. Enfim, essa foi uma das curiosidades do mundo do sereísmo. Se você tem mais curiosidades sobre o Celkies, pode comentar aí. Dá um like no vídeo se você curtiu. Se inscreve no canal pra sempre ter novidades sobre o mundo das sereias e tal. Ativa as notificações pra que você sempre veja primeiro. E assiste os outros vídeos do canal que eu sempre tenho várias novidades, várias curiosidades. Então, é isso. Eu volto depois com mais curiosidades pra vocês. Bye!